Pessoal, o que vocês acham do Hulk? É muito feio o Hulk, é muito feio com ele, pessoal, você acha que o Hulk estava bravo mesmo? Pessoal, pessoal, eu por acaso disse para o Augusto, pessoal, tá bom, eu já volto para aqui. Já contou a história? Não, mãe. Vou passar para o Augusto. Peraí, dá um pause, dá um pause. Vai. Augusto, o que você acha depois de você? O que você acha depois de você? Augusto. Mas que história você estava contando, filho? O que você acha, Augusto? O que você acha? O que você acha da história, Augusto? O que você acha? Ah, eu gostei. Ah, que bom, você gostou do filme do dinossauro. Bem, pessoal, o dinossauro disse o Hulk, mudou o dinossauro e é mais salvo. Muito bem, pessoal, eu não vou desligar.